O sabor desse fuzile com o molho Alfredo Perdigão tem o poder de transformar todo mundo em chefe. Por exemplo, olha quanta molhinha cremosa, peita de franga e temperinha casera. Agora é só servir e pronta. Ah, que cheirinha bom. Porque eu falo francês se o molho Alfredo é italiano. A chefe sou eu. Eu escolho o meu sotaque. Né, minha irmã? Oxi! Oxi!